Seu lindo, me dá um beijo. Você é o melhor Diego. Vamos continuar. A aula era das 10h às 1h. Tá, mas você passou a aula toda jogando. O que eu podia fazer? O que quer que seus vizinhos pensem? Que eu sou um vândalo. Eu vou te passar a dever de casa pro próximo dia. Não tenho tempo pra isso, não. Você tá suspenso, tá em todo o tempo do mundo. Tá bom, mestre, tá bom. Mas olha, antes de eu vazar, se não se importa, vou carimbar seu banheiro. Olha que bom. Eu quero que no próximo dia você me traga por escrito cinco vocábulos que sejam novos pra você. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.